Bom dia, galera. Estou no ouro 4, 3, nem me lembro mais, cara. Acabei de mudar agora o elo. Ela não. Mas no final eu mostro para vocês, eu estou no 4 ou no 3. Estamos começando o dia. Vamos que vamos. Até de lá. Vai dar para fazer o level para poder aumentar. Aqui. Toma. Pronto, aqui na torre. Porcaria, morri que a torre me matou. Consegui sair a tempo. Não é mole não, hein? Mas daqui a pouco eu estou de volta. Vamos lá. Estamos subindo. Bora. Não vou fazer jungle. Não faço jungle. Estou estreitando isso. Ah, já acordei errado aqui. Agastei já um ar. Entra. Bora. Recebi minha terceira agora. Bora. Tem que matar todo mundo aqui, cara. Sai, 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 sai. Aba. Morreu, quem é que te matou, filho? Não. Vai, Tesslinha. Jogava muito com você. A torre me matou de novo. Ai, eu estou morrendo agora por causa da torre, hein? Estou jogando esse jogo exatamente às 5h20 da manhã. Um pequeno detalhe, né? Acordei. Preciso meio de jogar, né? Fazer o quê? Vamos subir. Já está aí de novo, Tesslinha? Está? Gasta, Tesslinha. Gasta. Toma. Isso, vambora. Daqui a pouco, me descobrem aqui. Porra, apertei sem querer. Vem cá, Tesslinha. Vem. Vem cá, Tesslinha. Gasta tudo aí com todos, vai. Gasta tudo aí. Gasta tudo aí. Agora subindo, enquanto não tem ninguém aqui, ó. Pior que os nossos meninos demoram pra caramba pra subir, cara. Se a grupinha aí desça, não vai? Vão descendo. Alguém subiu. Bora, vamos partir pra outra. Primeiro pra cá. Eu volto. Desce aí. Deixa eu fazer uma jungle aqui. Para de novo. É isso aí. O negócio é derrubar torre. Nada de kill não, porra. Nada de kill não, caralho. Vocês só querem saber de kill, 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 cacete. Ó, já subiram. Alguém, alguém pra cá. Alguém, alguém pra cá. Sabia, olha lá. Sabia, que bem, bem. Vai descer não, porra. Desce aí. Desce. Ah. Deixa eu esconder com o cara. Desceu. Isso, fica aí embaixo. Desce. Bora. E aí, subir. Sobe. Sobe. Viu? Se tira um pouquinho. Agora vai. Pronto. Ah, moleque. Victoria. Victoria. E toma ali Victoria. Toma Victoria. Vamos lá, quanto é que eu tô? Ganhei. Vou copiar deck nenhum. Saindo. Agora... Ah, é três, gente. Eu tô do três. Essa parada. Bom dia.